Morde com força, morde com força, morde com força, morde com força Senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva Quica com força, quica com força, quica com força, quica com força Arrasta o cuzão no chão, arrasta o cuzão no chão Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima xerequinha louca Joga pra cima, joga pra cima, joga xe... Joga leite, joga leite, joga leite, joga leite